Oi gente, tudo bem? Tô de volta aqui hoje com mais uma dica, tá? Pra vocês. E a dica de hoje é como clarear os seus dentes, tá? Deixar eles bem branquinhos assim, de uma forma barata, né? Sem gastar muito com dentista. Tem gente que gasta uma fortuna em dentista pra tá clareando os dentes aí. Sendo que tem um produto em casa, né? Produto caseiro que todo mundo, acho que todo mundo tem em casa, né? E é bem baratinho, gente. Aí você usa todo dia, antes da sua escovação, né? E os seus dentes vão clareando. Aí então, gente, qual que é o produto? Ó, é o bicarbonato de sódio, tá? Mesmo que você não tenha em casa, aí é baratinho pra você tá aí comprando no mercado. Custo o quê? Acho que uns três reais. Dois a três reais o pacotinho, né? Tá? Então, como que você vai fazer? Você vai pegar... Gente, eu vou fazer esse teste porque várias amigas minhas, elas usam. Começou a usar, tá? E o dente dela, os dentes delas tão bem branquinhos, né? Tá clareando. E eu vou fazer esse teste com vocês aí, tá? Então, eu nunca usei também, não. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua escova de dente, né? Molha ela. Aí você vai colocar, ó. Você deixa esse potinho, gente, com o bicarbonato só pra você. O meu, tô deixando aqui no banheiro mesmo, tá? Então, é só pra meu uso mesmo. Então, eu pego a minha escova e molho lá dentro, tá? E pra quem não gosta aí do gosto, né, gente? Porque ele tem um gosto meio salgado, meio assim. Pode estar molhando um pouquinho de limão pra dar um saborzinho, tá? Porque o limão também ajuda a clarear, né? Aí vamos lá. Você vai pegar e você vai passar. Eu tô com um batom aqui, gente, então não vai ficar meio, né? Mas só pra mostrar mesmo. Você vai... Se eu aplico, ó. Você vê que ele é meio... Ele tem um pouquinho de... Parece umas pedrinhas, né? Então, você deixa um pouco no dente, né, limpa? Escova tudo lá por dentro, tudo em cima. Passa tudo ele. Onde você puder passar, você passa, tá? Aí você deixa um pouco. Não engole, tá, gente? Aí você... E lava aí, né? Tá? Come a primeira vez, né, gente? Não vai clarear assim. Você tem que usar todo dia, você tem que ser persistente. Toda vez que você vai escovar os dentes, de manhã, na hora do almoço, antes de dormir, tá? Você passa. A boca fica um pouco ardendo, ardendo um pouco, assim, os beijos, né? Por quê? Porque o... O bicarbonato, ele tem um componente nele que faz com que limpe, né, gente? E... Aí vai clareando. Ele vai penetrar no esmalte do dente, no amarelo que tá do dente e vai clareando, vai removendo isso daí. É bom pra quem tem também placa, que tá com placa bacteriana também. Diz que é muito bom isso aí, que não tá usando o bicarbonato. Tá? Mas você tem que insistir, né, gente? Tem que ser lá. Todo dia você tá usando. De manhã, na hora do almoço, à tarde, tá? Não tem problema nenhum pra saúde, tá bom? É... É um produto comestível, né, gente? Tem gente que não tem o fermento em pó, usa o bicarbonato pra tá fazendo o bolo. Então, não tem problema nenhum, tá? Você tá passando aí no seu dente. Tá bom? Bom, aí eu vou fazer o teste também. Vamos ver se vai clarear meu dente mesmo, né? Mas minhas amigas usam e os delas tão bem branquinhos mesmo. E isso daí também eu vi num vídeo, que foi a dica de uma dentista, que ela passou também pras pessoas terem usando, né, uma coisa, um produto barato e clareia também. Tá bom? Então tá, gente. Essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado aí, tá? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!